Música 7, Lira Dourado, Império Atribui 13 do 8, Confamante de Salvador Aqui é 30 do 7 Aqui é 30 do 8 Não vai aparecer agora aí Não vai aparecer Tá vendo, tá aí 13 do 8, Confamante Com Confamante Com Confamante Dia 16 do 9, Confanjuca, Indandu 24 do 9, Confambaza, Santo Amaro Dia 1 do 10, Confancante, Amazali Sim, Confamante Sim, Confamante Dia 15 de Outubro Sim, Confamante 15 de Outubro E dia 21 de Outubro Com Confamceb Em pré-de-ouro Em pré-de-ouro Em pré-de-ouro Em pré-de-ouro Em pré-de-ouro Dia 29 do 10, Confamante Dia 29 do 10, Confamante Dia 29 do 11, Confamante Dia 29 do 11, Confamante Aí a gente tem outras datas aqui que são as Copas do Norte e do Odebrecht Dia 25, 26 do 11 E aí dia 2 e 3 do 12 é a Copa Nacional das Campeões em Recife É isso que eu queria perguntar a vocês Essa questão do tudo bem, a Copa Nacional das Campeões aqui Bom, essa questão dessa Copa Nacional das Campeões Qual a banda daqui que vai? Da Bahia Porque eu acho que a gente está prolongando o campeonato Mais para dezembro, meio complicado Mais para tarde Porque teve a estimular Você vai ter sérias questões aí Que solta Que solta Não, estou falando em dezembro Porque o que acontece? Como eu estou falando aqui Eu acho que a gente poderia usar uma dessas duas datas aqui da Copa Nacional das Campeões em Recife Agora assim, a associação, certo? Ela, inclusive, está indo para o Congresso agora na próxima semana da CNB Tem, eu não sei se está tirando a pergunta Porque eu fui para lá com o companheiro Inclusive, está indo para a previsão orçamentária da filiação da FAB e da CNB Aí o que acontece? O acordo que parece que está construído com o pessoal da Nacional É que se passa a Copa Nacional da CNB Lá em Recife, nessa data de 2 e 3 de dezembro Certo? E aí, possa ser que algum associado queira aí Por quê? Porque Recife é mais próximo do que a Paraíba Certo? Aí a gente vai lá fazendo um acordo lá na CNB Vai tirar pela campeã do ano de 2016 É invalente Eu acho que nesse momento nossa Que a realidade está chocando Deveria deixar que os promotores a trabalhar também Esse ano, esse ano Por uma exceção Seguir se tiver com o FAB e queira ir Até agora ninguém se não vai ser Não, mas tem gente que já está pedindo um carro Papaz para o Nacional, né? Vocês estão com a renúncia do risco de colocar o livro De janeiro que você vem Não, não é janeiro não Tem duas propostas aqui Reunião de finalistas dia 3 de dezembro E a final dia 10 ou 17 de dezembro Na verdade é 10 Porque pode dar 17 Está perto da 7 de Natal E vestibular, eu estou falando Vestibular, principalmente o MEG Essas dadas estaduais aí Nesse período aí Essas dadas estaduais Sim, e aí Acho que coloca como dia 3 de dezembro Reunião de finalistas Porque a reunião de finalistas Se tiver um dos nossos que vai para lá Vai ter que mandar um representante para a reunião Acabou E dia 10 faria a final E aí Concorda? É o mais Quem concorda com essas duas datas aí? Dia 3 finalista e dia 10 a final É o que está falando? Dia 10 é a finalista Então fica quando? 3 de dezembro finalista Quem é que concorda, gente? Conta a mão aí A gente precisa saber de vocês Vocês vão concordar E a gente não tem o que fazer Deixe, vai, pô Não, eu ia aprovou Triga Conta aí A intimidade, viu? Aquele é que vai se falar A gente precisa se ligar A gente precisa se ligar A gente precisa se ligar Sim, quem concorda a 11h30 na reunião de comissão do campeonato? A gente precisa se ligar Em dia Tá gostando de ir A gente vai Ai, tá comprando Eu creio Só que a sugestão Tá chegando Para a nova presidente Agora Ela tem que fazer prática A partir de hoje Se vocês observarem O que a gente falou Ai, Muda Tá em choque com a Adriana A Adriana falou o seguinte A gente tem que pagar Água, luz, telefone Tem que pagar internet Água e a luz e a internet Não vai superar O calendário da FAP Você adequa não Dia 30 agora Vai chegar a conta Já sei Vai chegar a conta Mas isso aí é uma coisa Outra coisa Que a gente precisa decidir hoje A comissão do campeonato E a sugestão que você tá dando É isso que eu quero Ela precisa de dinheiro Ela falou Sim Tá precisando de dinheiro Foi feita a carta cobrança Já cobrou das pessoas Vai cobrar Agora Exatamente Já começou a ligar Pra negociar Agora a gente precisa resolver Uma coisa que É urgente A comissão do campeonato Tem que sair daqui hoje E a comissão do campeonato Não é a sugestão Só ele Deixa de frente Aí você E eu só vou provar Eu posso ser flexível Quem quiser participar Tem um prazo Até o dia da primeira reunião Da comissão Pode pagar Não Até a assembleia de inscrição Como eu digo Sai de novo Aí nós alguns Filho que você não vai entender É a comissão do campeonato É a comissão do campeonato Ela se reúne independente Das assembleias A gente sabe disso Meu filho não vai sair daqui É pra mim Tá no calendário Não, são dois É a comissão e o produtor Ele é feito meio dia Isso A gente vai participar Não vai lá Vamos votar gente Vota pra dizer o lançamento O valor É 937 Tá aprovado gente Eu vou tentar enxugar aqui O que tá querendo Coloca essa proposta Da questão Da pessoa A de frente Para o sorteio Como já é Contaço todo ano Anuidade Anuidade E bota esses seis meses Para o sorteio Coloca a taxa de inscrição Já tá ali os seis meses E os seis meses Pra essa data Agora para o campeonato Eu acho que vocês precisam Não, não é isso A pessoa aqui é dia 9 Em julho Pra a pessoa pagar Os 3.50 Vamos definir o seguinte Bom dia a todos A todos A proposta que eu tenho Pra fazer com você É o seguinte Diante do que o companheiro Falou ali No site O patocínio No site Realmente É importante Hoje a gente fala isso Já tive até que A gente falou Na Filipe Santana Que abordou isso tudo Que é tudo Do Facebook Então gente A minha proposta É o seguinte Que eu me proponho A patrocinar o site De que forma Eu tô agora Mendoando uma empresa Que é distante Que chama-se Arte Sobrebano E através dessa empresa Você tem que criar Você tem que criar uma espécie De atrativo Para ter Você vem A diferença de uma entidade Não é Você tem que ter Um atrativo Um diferencial De que pra gente A gestão ali A gente tem que ter Um Um Né Um algo mais Um Sabe Um atrativo maior Porque se não Porque se não Ele que vai Então gente Beto Argolo Está se comprometendo Aqui Mediante Ata Jantarão Vai ter A gente Que mata A empresa dele Que ele está Abrindo agora A gente tem o nome Da nova marca Da empresa Tudo divulgando Para ver A gente tem 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 Formalizando Isso O contrato Alguém Isso Aqui Certo É Inclusive Inclusive Forma de Capacitação De recursos Porque Eu não estou Fazendo esse curso Ainda Aqui na UFACO Porque eu já Estava fazendo Outro curso Também Mas tem um curso Aqui na FACO Que é de Produção Cultural Seria interessante Cada um de nós Estamos atriz Somos líderes Nas nossas entidades Fazer esse curso Porque Em torno de dois anos E vem É uma graduação Boa de fazer E dá para você Fazer Você vai ter Todo o entendimento De como fazer A elaboração De projetos Captação De recursos Que é uma entidade Gratuita Não é Bom Ainda sobre a questão No site E as entidades A gente pensa Né Ideia nossa Que cada entidade Fazemos um trabalho Com a logomarca Da sua entidade E colocar Para ser estampado Nas blusas Que é essa empresa Nossa Que vai estar perdendo E acertar Um valor X A cada camisa Um valor X Retorna Para a entidade De vocês Para quê? Para que justamente Nessa questão Da despesa Daquilo Quem sabe Que todo ano Tem essa unidade Para ser paga Então é uma sugestão De captação de alunos Até para a entidade De vocês Porque não precisa Ser só para o alunado As pessoas Da sua comunidade Da sua cidade A cada vez Que fazer um acesso E comprar uma unidade Daquela Parte Daquele valor ali Retorna Para a entidade Com vocês também A ideia A sugestão nossa É sim Você pode Você pode Por favor Me mandar Mandar isso O e-mail O e-mail O e-mail Também mandando e-mail Para a gente Que a gente possa Documentar Para o aviso E a gente possa Mostrar para Para o nosso associado Perfeito Então gente Desculpe Eu acho que O e-mail Estava na frente E a gente Eu estou aqui Eu estou aqui A diálogo Já tem definido Que a unidade Vai ser o salário Sim A gente Todo ano A gente vai pagar A inscrição Para o governo A gente vê a terra Para pagar Só a inscrição Aí o pessoal Está querendo Que pague a inscrição Mais a metade Na unidade Por quê? Eu não sou Eu não sou Por quê? Porque a unidade A gente divide O agrônico A gente divide Para três vezes E eu Eu quero saber Se já aconteceu A decisão Todo o pessoal I pagar a unidade E a inscrição Para a comissão Mas o amigo O que a gente Quer mudar Hoje É justamente Essa situação Porque se a gente Não der um Portapé inicial E mudar A forma De administrar A nossa associação A gente vai continuar Caindo No mesmo dilema De sempre E se a gente Não colocar Rosemir Um plano Que é o que a gente Está tentando fazer Aqui agora De definições De definições De valores De quanto Que vai ficar E tudo mais Vai acontecer A mesma diretora Pode perder Cinco meses E negociar Olha Marcos Você está Deveu os cinco meses Você pode pagar Cem reais Mais duro Olha Eu não sei Exatamente O que o Está tudo Está me dizendo Com relação Não Não Eu puxar meu telefone Ligar para Joaquim Lá de Itabando Ligar para Maria Azul Ali Que ficou azul E vir aqui Mais dez pessoas Que ainda eram Passa em breve Você tem que ser Um só Não vai ser Eu perguntei aqui A todo mundo Certo O valor da anuidade Foi o que? O Nani Aí agora Estou perguntando A todo mundo Não foi o Nani A primeira proposta É Pagamento dos seis meses Da anuidade Junto com a taxa Do campeonato Até o dia nove Até o dia nove Nem corrigindo Até o dia nove Essa É a primeira proposta Essa é a primeira proposta A segunda proposta Ele está levantando Que Somando aqui Nessa primeira proposta Somando Anuidade E esses seis meses Dá oitocentos De cento reais Para centavos Pode ter muita gente Esquiar E entre o lado Todo Então A segunda proposta Poderia ser Ação fácil Que tivermos Três primeiros meses Do ano Pagos Nesse primeiro momento Até o dia nove Porque tem Essa questão Do passanamento Que foi lembrada Aqui Rapidinho Segura aí Segura o seu Pensamento Segura 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 Com relação Que você está falando Aí É proposta É proposta Com relação Que ele está falando Aí E as aprovações Que se ele fez Apareceu a reunião Então isso também tem que ficar definido aqui, porque a gente está fazendo um acordo entre a gente, aonde uma dessas propostas vão vencer aqui e a gente vai fazer cumprir.